Bom, esse é o modelo, na verdade, que a gente começou em 2011. A Ambev, na verdade, já trabalha com franquias desde 2003, começou lá com o Kiosk, Shop e Brahma. E ao longo desses 10 anos, a gente desenvolveu uma série de modelos para atender cada ocasião de consumo. Desde 2009, começamos com uma pesquisa bastante grande para entender a oportunidade que a gente tem de crescimento da classe média e, principalmente, como a gente podia estar atendendo melhor o nosso consumidor através do nosso principal canal, que é o bar. A gente chegou, então, no modelo que é o nosso bar. Esse é um modelo que é um modelo de bar popular. Ele está endereçado, principalmente, para atender a classe média, que cada vez hoje tem mais renda disponível, mais renda disponível para consumo. E dentro dessa cesta de consumo, com certeza, lazer é uma opção importante. E o bar é uma opção, sim, de lazer para esse consumidor. O fato é que, através do nosso bar, ele tem acesso a um bar cada vez mais bacana para o nosso consumidor, um bar onde ele tem um visual apurado, onde ele tem um calendário de promoções, onde ele possa estar sempre tendo acesso a promoções e ele possa também estar se divertindo junto com toda a família. Então, para isso que o nosso bar chegou, desde 2011, a gente tem aí hoje no mercado 280 operações e vem se mostrando um modelo de bastante sucesso, tanto para o franqueado, quanto também para o consumidor. A gente hoje conta com 280 operações, todas as operações no estado de São Paulo. Essa é uma franquia que é muito legal, porque a gente tem um modelo de franquia, mas que a gente acaba dando liberdade para alguns pontos que a gente julgou que eram muito importantes para manter essa característica, essa proximidade do dono do bar com o consumidor em cada região, em cada bairro. A gente tem, é claro, uma padronização visual e é importante que o franqueado, assim como todo modelo de franquia, o primeiro ponto é que ele siga todas as regras da franquia com relação à padronização. Além disso, tem a questão do investimento, o franqueado ter capital disponível para fazer esse investimento, mas apesar de ter toda essa parte de padronização, a gente, como eu falei, a gente deu essa liberdade para que o franqueado possa ter essa característica de cada bairro. Então, alguns exemplos. O primeiro exemplo é o nome. O nome de cada bar, o franqueado pode escolher na nossa franquia. Então, por exemplo, ele pode colocar Bar do Augusto, Bar do José e ele cria através dessa relação que ele tem com o nome, com a comunidade, essa relação mais próxima. Além disso, o cardápio, a gente dá liberdade para o franqueado para que ele possa adaptar o cardápio para cada característica de cada bairro e de cada bar. A gente tem, sim, uma preocupação grande com toda a parte de segurança alimentar. Então, a gente tem o treinamento, tanto o treinamento nosso para o franqueado, quanto também o treinamento com parceria do Sebrae, mas ele tem essa liberdade de poder estar optando por um cardápio que seja mais adequado para o bar. A gente acredita que esse é um modelo que a gente deva crescer bastante. A gente não gosta de divulgar muitos números, até por uma questão de expectativa, mas acho que os dois primeiros anos dão um pouco do tom de como a gente espera ir para os próximos meses e o próximo ano.